Desse jeito eu vou pro bar Vou beber, vou me embriagar Só por causa dessa mulher Que não me quer mais me amar Vou beber, vou chorar Pensando na mulher Que não quer mais me beijar Vou beber, vou chorar Meu coração está sofrendo Com a falta do seu amor Conta pra mim minha paixão Que o meu coração Desse jeito vai parar Estou contando os dias pra te encontrar Só você vai me completar Vou beber, vou chorar Vou beber, vou chorar Só por causa de que eu amo E não quer mais me amar Vou beber, vou chorar Vou beber, vou chorar Só pra me desabafar A saudade está matando o meu coração Volta pra mim, meu amor Só você pode me curar É tanta paixão No meu coração É muito amor que eu tenho pra te dar Desse jeito eu vou pro bar Vou beber, vou me embriagar Só por causa dessa mulher Só por causa dessa mulher Que não me quer mais me amar Vou beber, vou chorar Vou beber, vou chorar Pensando na mulher Que não quer mais me beijar Vou beber, vou chorar Vou beber, vou chorar Meu coração está sofrendo Com a falta do seu amor Volta pra mim, minha paixão Que o meu coração Desse jeito vai parar Estou contando os dias pra te encontrar Só você vai me completar Vou beber, vou chorar Vou beber, vou chorar Só por causa de que eu amo E não quer mais me amar Vou beber, vou chorar Vou beber, vou chorar Vou beber, vou chorar Só por causa dessa mulher Só por causa dessa mulher Desse jeito vai me desabafar A saudade está matando O meu coração Volta pra mim, meu amor Só você pode me curar É tanta paixão No meu coração É muito amor que eu tenho pra te dar Oh, paixão Volta logo pra mim O homem chora, por favor O homem chora, por favor A saudade está matando A saudade está matando O homem chora, por favor A saudade está matando O homem chora, por favor A saudade está matando Obrigado.